A gente está nesse período da Semana Santa que culturalmente as pessoas costumam viajar para o interior devido às festividades, como ensinações, missas, profissões, e é claro, para aproveitar o tempo com a família, como a gente citou, né? Como você viu aí no quadro, diz aí da nossa Thay Fabrizia, né? Exato, só que aí nos últimos tempos a gente tem percebido uma movimentação maior aqui na capital durante esse feriadão. Muita gente, inclusive especiais jovens, estão preferindo aí abandonar essa cultura, essa tradição, prefere permanecer conectado na cidade ou até mesmo isolados. E para debater e fazer uma análise desses comportamentos, estamos recebendo o cientista social, mestre em sociedade, cultura e divulgador científico, pesquisador também das relações étnico-raciais, que é o Diego Santos, além do sociólogo, doutor em antropologia, mestre em políticas públicas e consultor do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, o professor Arnaldo Eugênio. Boa tarde, queridos, muito obrigado. Boa tarde, seja bem-vindo. Inclusive, soubemos agora, né? Que aqui nós estamos mestre e aprendiz, é professor e sociólogo, já tem essa intimidade, né, pessoal? Isso, já é um professor. É como na física, que são dois vetores, né? O que o ensino também aprende, também, muito. Perfeito, familiarizado já, de certa forma. Teremos muito o que discutir hoje. Já quero começar falando do que é cultural na Semana Santa. Esse período que é o momento aí de reflexão religiosa, quando se comemoram os mistérios da salvação da última semana da vida de Jesus Cristo, tende a ser diferente de acordo com a região. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, aqui até aos nossos sociólogos. Eu nasci, fui criada em São Paulo e eu nunca tinha visto essa cultura que tem aqui do pessoal ir pro interior, de comemorar, né? De realmente viver a Semana Santa. E eu tô tendo esse contato agora. E eu queria perguntar já aos especialistas, por que que culturalmente as pessoas aqui no Nordeste têm esse hábito de ir pra cidades do interior passar essa data com a família? Bom, primeiramente é a própria formação dos lugares. A Teresina é uma capital que foi inventada. Ela não existia, culturalmente existia primeiro o Eiras. Então as pessoas estavam mais próximas, até por causa do próprio processo de formação do Estado, que foi do interior para o litoral. Então as pessoas estavam mais próximas desses conglomerados familiares que estavam ali naquela região de Oeiras, por exemplo. E de lá vem se formando os núcleos, até chegar à invenção de Teresina. Os bairros, a boa parte dos bairros de Teresina da Zona Sul, são pessoas e famílias que vieram da região sul do Estado. Da região sudeste, tem muito que vem da região norte do Estado. Então Teresina também é formada por vários núcleos de pessoas, de famílias que vieram de outros municípios. E com o período de férias, ou o período de recesso, alguma coisa, e a Semana Santa, eles voltavam para ressignificar os laços, para fortalecer as identidades dos lugares e também para visitar os parentes. Então existiu tudo isso. Porém, com o tempo e a mudança, as mudanças sociais, as transformações que ocorrem na sociedade, tudo muda, inclusive esse tipo de relação de voltar ao interior. Agora, algo que se tem percebido ao longo desses últimos anos é essa mudança no comportamento de muitas pessoas, principalmente entre os jovens que estão preferindo permanecer na capital, Teresina mais conectados, ou até mesmo isolados, ao invés de seguir essa tradição familiar de passar na Semana Santa em cidades interioranas do Estado. A pergunta que a gente faz é essa. Como é que se tem percebido, de fato, essa mudança nesse comportamento? Inclusive, aqui no VT do nosso diz aí, da Taifabriz, o próprio autorista ali do ônibus comentou. Olha, tá bom, mas não como os outros anos. Então, realmente, algo que se tem percebido, não é isso? Isso. Eu penso, sim, que a gente pode diferenciar a tradição de tradicionalismo. Pegando um gancho com o que o professor Arnaldo disse, além dessa especificidade de Teresina em sua formação enquanto cidade, enquanto capital, o Nordeste como um todo é bastante religioso. A gente tem o exemplo de Canindé, o que são as fritas do Senhor do Bom Fim. A gente tem aí no histórico da Batalha de Canudos, que foi basicamente uma batalha que teve como amálgama, que teve como cola a espiritualidade. E nesse sentido da tradição versus o tradicionalismo, eu penso que o tradicionalismo está ligado mais a essa característica de você ter medo, relutar contra o novo. Já a tradição não. É isso que é importante de você manter justamente para a comunhão, para a solidariedade ou para relembrar, como na Semana Santa, o que Cristo nos apresenta a partir do Evangelho. E penso que, como o professor Arnaldo citou, essas transformações a partir da urbanização, a partir da modernização... Internet, redes sociais... Internet vai, de certa forma, afastando a juventude dessas tradições. Às vezes até confundindo tradição com tradicionalismo, isso que eu disse, né? Tradicionalismo como resistência à mudança e a tradição como isso que seria positivo de se manter. Mas, de certa forma, existe mesmo esse afastamento justamente por causa desses fatores. Agora sim, em tempos que a gente está muito conectado, né? Sei lá, uma nova geração está vindo. No outro programa, inclusive, a gente falou muito de inteligência artificial, tecnologia. E aqui a gente percebe uma cultura se difundindo, né? Como é que a gente percebe aqui já um novo movimento? Será que Teresina, Piauí como um todo, vai mudar essa cultura da tradição de Semana Santa? É questão de tempo? Ou talvez ainda vai ser mantido? O que vocês acham desse momento? Parou de falar do mundo desencantado, hein? Do mundo desencantado. Esse desencantado, essa necessidade, ou tendência, ou desejo, ou vontade de desencantar o mundo, ela sempre existiu e sempre vai existir. Sim. Agora, não é tão simples que existem muitas amarras, muitos grilhões para serem quebrados. E aí, isso aos poucos. A gente não pode, não tem uma data que a gente possa dizer, ó, vai ser no ano tal, do dia tal, do mês tal. Não, a gente não sabe. Mas os movimentos, eles sempre existem, sempre existe uma dinâmica de tentativa de mudar, de ressignificar práticas, comportamentos. E com as redes sociais também, muitos jovens, e quando a gente diz muitos jovens no plural, porque a juventude, ela é plural e é diversa. Sim, justamente. Só existe um tipo de jovem, ou esse jovem católico, tradicional, tradicional, não existe uma infinidade de fato, de pessoas, de jovens, que pensam de maneira difícil. Como vocês, o programa que vocês fazem, vai na contramão de o que muita gente faz. Você está trazendo aqui uma discussão que nem os programas de adultos, como eles falam, né, trouxeram. É o medo, então, assim, acho que isso é a coragem do jovem de desafiar. Nós também, no meu período mais jovem, eu também desafiei algumas coisas, algumas regras enormes. Mas, então, se pensar, assim, ir para o interior, visitar os parentes, hoje, para muitos jovens, isso não acrescenta muito, mas não porque existe uma, assim, Se você pegar estudos, tem um instituto, o Cidadania, que fez uma pesquisa, que hoje, a maioria dos jovens, não estou dizendo todos, a maioria, eles estão pensando na sua ascensão financeira e profissional, que não tem uma relação direta com religião. Mas, isso não diz que eles estão sem religiosidade. Ou espiritualidade, né? Exatamente. Então, são outras formas de conectar com o divino, que não necessariamente precisa ir ao interior. E também, com as redes sociais, outras formas de ver o mundo, de outras culturas, também começaram a ser absorvidas por alguns jovens. Então, algumas práticas, eu, pelo menos, sou um jovem que prefiro acender velas e incenso em casa. Na capital. Na capital, do que ir para o interior. Agora, Diego, pegando esse gancho aqui do professor, ele falando, né, que a gente está desencantando, trazendo um novo formato, talvez, que o divino, ele não é tão celebrado dessa forma. Como é que você imagina, a gente que está dentro dessa geração, né, estamos começando aí um novo movimento, como é que você imagina que daqui uns 10 anos, por exemplo, seja a Semana Santa, que a gente tem culturalmente aqui, vai mudar muito? Você imagina dentro desse mesmo espectro? Eu acho que, nessa maneira mais generalizada de celebrar a Semana Santa, a partir do catolicismo, a partir do cristianismo, tem, de fato, uma tendência a se transformar. Como o professor Arnaldo citou, com o advento da internet, os jovens estão conectados com outras formas de chegar ao divino. Com outras espiritualidades, inclusive, hoje se fala muito, eu como pesquisador das relações étnico-raciais, de espiritualidades de matrizes africanas, de espiritualidades tradicionais, que não são do tradicionalismo católico, são do tradicionalismo que chamamos de povos indígenas aqui do Brasil. E o sociólogo Pércio Santos de Oliveira, ele traz dois conceitos que eu acho muito interessante para se pensar nisso, que é a associação e a dissociação. E os jovens e os adultos, nessas dinâmicas etárias, estão sempre nesse processo, de se associarem uns aos outros em algum momento e se desassociarem. Então eu acho muito comum, como já foi dito aqui, que essas transformações aconteçam e é o esperado, né? Dentro da dinâmica que tem ocorrido nos últimos tempos. Sabe onde foi que eu notei que teve uma certa mudança falando ali de onde eu vivo, de onde eu vim? Sim. Mulhotas, eu não vi ainda o Judas. Ah, é? Lá na rua, não vi. Ah, é, eu já estou daqui. Ainda. Não vi ainda o Judas lá montado para a gente tacar o carcete depois esses dias, né? E aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. Manda foto do Judas aí, João, a gente quer ver o Judas. Porque é algo muito presente nos bairros periféricos, aqui eu digo, ali no Ilhotas, ali onde eu moro, ali na parte mais da Vila Ferroviária, que minha mãe mora, onde eu cresci, era tradicional demais ter todo ano e as crianças no qual eu cresci, meus colegas, a gente esperava o momento do Judas, né? A gente ajudava a montar ali o Judas, pegava o mato, uma calça ali velha e tudo mais. Então, a gente já não percebe mais tanto assim, a gente já não percebe mais, na verdade, é a presença das crianças na rua como antigamente, né? Então, eu acho que isso reflete muito esse contexto também no qual a gente está tratando aqui da Semana Santa, não é isso? Ó, cancelamento aí por malhar o Judas, né? Pode ser que a galera esteja temendo cancelamento. Tem isso também, né? É, exatamente. Culturalmente, muitas das tradições mudaram justamente para a gente analisar, pensar melhor, né? Em relação, então, talvez, o que é cultura, é tradicional, já não é mais tanto assim quando a gente repensa, né? Isso. Essa ideia de pegar aí o título do programa, a gente está antenado. Ao invés de usar a violência para reivindicar, ou protestar, ou querer se expressar de alguma forma, a gente pode usar de forma mais inteligente. Nós temos agora as eleições. Por que você está sofrendo tanto? Por que você não muda? Olha a chance. Malhar o Judas Correto. Malhar o Judas Correto. Não há. O Judas que precisa ser malhado de fato. Exato. E penso também que tem essa questão de, por exemplo, quando se pensava a Via Cruzes, há duas, três décadas atrás, se focava muito no sacrifício, na dor, na morte, também na ressurreição. Mas muito nesses elementos de dor e de sacrifício. E hoje, quando se fala em Via Sacra, está muito espiritualizado nesse sentido da gente refletir qual é a mensagem do Evangelho. Qual foi o percurso? O percurso de Cristo antes mesmo dessa última semana até a morte, no sentido mais positivo, como diz o professor Arnaldo, e não desvinculado dessa consciência política também social, das transformações do aqui e do agora. Exato. O que o Diego está dizendo é para a gente refletir. Cristo era um subversivo naquela época. Ele questionou o sistema. Nadava contra a maré. Na verdade, ele não era um santo ainda, um santificado. Então, hoje, eu vejo as pessoas muitas vezes olhando para o Cristo naqueles, todos os seus momentos, inclusive nas tentações que nós passamos todos os dias, todos nós somos tentados a mudar as nossas formas de pensar, de agir, de falar. Então, assim, olhar o Cristo também como alguém revolucionário. Sim. E não como alguém tão pacato e passivo, que aceitou a morte, muito pelo contrário, ele resistiu e foi bravamente. Sim. Quanto mais era tentado, mais ele espantia a sua convicção de que estava ali. Eu acho que falta muito isso para a gente hoje. A gente começa a ter algumas nossas ideias, aí alguém vem aqueles velhos, com seus pensamentos atrasados, e muda a nossa cabeça, porque acho que nós, jovens, não temos mais nada que mudar desse mundo. Agora, para eu estar trazendo essa sua análise, a gente vê muitos espetáculos, né, releituras desse momento, na Páscoa, inclusive ali no Monte Castelo, onde eu moro, está tendo vários espetáculos desse índio. Tradicionalíssimo. O senhor acredita que essas releituras, elas são fiéis ao que de fato aconteceu, ou mantém uma tradição ali, varia de acordo com o cenário, com o local, com o que convém? O que o senhor acha desses espetáculos? Bom, primeiro, é bom para que as pessoas possam até conhecer. Segundo, dizer que elas são fidedignas ao texto, cada um vai colocar numa visão teatral, numa visão cênica, uma leitura, uma releitura, isso é perfeitamente aceitável. A mensagem é que precisa ser entendida, para que a gente possa refletir através do Cristo, a gente olhar para nós mesmos, para as nossas próprias ações. Mas é muito comum os nossos irmãos, nossos pais, prinhos, sobrinhos, parentes, vizinhos, falarem tanto em bem, em amor, em Cristo, e ontem estavam todos ali pacificados, nesse grande amor cristão, mas na prática são todos eles fariseus. Dizem uma coisa para os seus filhos, mas na prática falam mal dos seus irmãos, falam mal do vizinho, ou seja, eles pregam uma coisa, mas fazem outra. São soldados romanos. Exato. E aí o jovem percebe isso, e o que o jovem começa a perceber? Isso é uma grande faça, isso é uma grande mentira, eles são grandes façantes. E o jovem tende a buscar outros caminhos, que não esse de repetir, né? De levar para frente essa tradição. Eu acho que é o ato de se questionar, né? Por que sempre foi contado assim? Será que é de outra forma, né? Acho que a gente tem que ser questionado mais, tem buscado mais entender outros pontos de vista, né? Além desse tradicionalismo, por isso que tantas releituras, né? Tantos pontos de vista, e até essa questão dos jovens estarem tendo esse recuo, de, como você falou, celebrar o divino de outras formas, né? Acredito que vai muito desse ponto também. Bom, um bate-papo muito legal, interessante. A gente amou falar disso, do ponto de vista antropológico, sociológico, para a gente entender o que você é de casa. Espero que vocês tenham gostado e continuem, ó, comentando aqui. Eu estou olhando para o celular porque eu estou no WhatsApp, vendo as interações de vocês, já mandando aqui para a produção para a gente espelhar aqui na tela. A gente quer saber o feedback de vocês. Professores, especialistas, muito obrigada. Muito obrigada, gente, que agradeço. Foi, assim, uma forma, né, excelente de falar sobre a Semana Santa, né? Sim, é diferente, né? Trazer essa reflexão e esse questionamento sobre esse ponto, né? Então, que é algo que é importante de se falar. Esperamos contar com vocês mais vezes. Com certeza. Obrigada, tá, gente? Obrigado.